Chegou ao fim o Dorama My Roommates é Comirro e no vídeo de hoje você vai conferir junto comigo se o Dorama correspondeu às expectativas dos fãs até o fim. E aí Dorameiros, como é que vocês estão? Aqui é a Gisela, sejam bem-vindos novamente ao canal Doramas. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês ali tudo o que aconteceu no Dorama My Roommates é Comirro que a gente acompanhou juntos aqui no canal. Antes da gente entrar para o vídeo, eu quero convidar você que está chegando aqui pela primeira vez a se inscrever no meu canal, dar uma olhada aqui nos meus vídeos. Nos vídeos aqui tem resenhas de Doramas, tem as melhores cílias sonoras, tem a vida dos astros, tem as notícias tem tudo o que rola ali no mundo dos Doramas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ficar por dentro se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E também deixa um like aqui, ajude a fortalecer o canal. Após Lidan descobrir o caminho para o Xiong se tornar humano, ela tenta ajudá-lo de todas as formas a fazer coisas humanas para que ele então torne ali o Marbo Azul e realize o seu sonho de se tornar humano e os dois possam ficar juntos por muito tempo. E o Xiong, ele começa a sentir algumas coisas estranhas, seus poderes começam a falhar, o Marbo se mostra cada vez mais azul e então ele compartilha essa informação com o Rai-san e ambos chegam à conclusão de que ele está se tornando humano, que está chegando ali o momento dele. E eu fiquei chocada ao descobrir o mistério ali da Sokian, que ela na verdade é apaixonada pelo J. Jean, né gente, por muito tempo ela foi apaixonada por ele, escreveu uma carta para ele e foi mostrada ali toda a história de como que aconteceu toda a confusão. E eu fiquei bem surpresa, eu não imaginava que seria ele o verdadeiro amor dela e a reação dele foi super engraçada, né, ele fica bastante incomodado ao descobrir aquilo e pede ali para que a Sokian não se apaixone mais por ele, que ela não se sinta atraída por ele. Como se fosse uma coisa fácil, como se fosse um sentimento fácil dela controlar. Mas parece ali que ela já superou também essa história, né, afinal ele está com outra pessoa, ele está namorando a Rai-san, inclusive os dois formam um casal muito lindo, eu acho que eles foram um grande destaque aí do Dorama, e finalmente saiu um beijinho ali dos dois, né, a Rai-san ao ver ali que o J. Jean estava prestes a beijar, ela disse que isso aqui vai demorar um ano, então ela acaba tomando atitude ali e sai, finalmente sai o beijo ali dos dois. Voltando para o Xiumu e para a Lidan, ali na casa dele ele está prestes a falar para a Lidan que ele está se tornando humano, né, que ele está sentindo essas coisas estranhas por conta da transformação que está ocorrendo com ele, mas aí ele olha o reflexo dele ali no vidro da janela e vê que ele está sumindo, né, e todas as coisas relacionadas a ele, como o nome dele ali na escola, né, a plaquinha do nome dele de professor, começa a sumir, todas as coisas começam a sumir. Então ele chega à conclusão de que, na verdade, essas coisas estranhas que estão acontecendo com ele não é porque ele está se tornando humano, mas sim porque o tempo dele está acabando. Então ele sofre, né, com isso, ao pensar nisso e ele não compartilha isso com a Lidan, ele vai lá e conversa com a Haisan, ela também fica super triste com essa informação e ela diz para ele que eles devem procurar o velho para que ele possa ajudá-los ali a entender o que está acontecendo. O Xiumu diz que já tentou procurar ele, mas ele sumiu e então ele fica super triste ao pensar como que a Lidan vai lidar com isso tudo. Ele conversa com a Haisan e pede para que a Haisan dê um marbo a ela se ela não conseguir superar toda essa história. Então quando o Lidan tem um pressentimento, ele começa a entender o que está acontecendo com o Xiumu, ela liga para ele e diz que os dois precisam conversar, né, que ela está entendendo o que está acontecendo e quando ela vai atravessar a rua, um caminhão está prestes a atropelá-la. O Xiumu sente que ela está em situação de perigo, então ele vai correndo para lá e quem acaba sendo atropelado é ele e após ser atropelado, ele desaparece. A Lidan sofre com toda essa situação, com tudo isso, mas ela acredita que ele vai voltar, ela decidir esperá-lo lá na casa dele. Então a Haisan vendo ela sofrer, né, diz para ela até quando que ela vai ficar vivendo essa situação e oferece para ela, né, um marbo, só que ela se recusa a usar o marbo para esquecer dele. Ela diz que ela não quer esquecer de nenhuma parte, nenhum detalhe de tudo que os dois viveram. E o Xiumu, ele está ali no meio do nada, num lugar meio estranho, adormecido. Quando ele escuta o choro de Lidan, ele desperta e retorna à vida como humano. E aí na manhã seguinte, quando Lidan acorda, ela dá de cara ali com ele, ela tinha certeza no coração dela de que ele iria retornar e de que quem escreve seu próprio destino é você mesmo. E foi explicado para a gente ali no Dorama que para você se tornar humano é preciso sacrifício, paciência, que você encontre uma razão para viver e que tenha alguém ali na Terra que também te ame, que também espere por você. E tudo isso aconteceu, o Xiumu, ele se sacrificou pela Lidan. Ela, com o jeitinho dela, teve um papel importantíssimo ali na transformação dele como humano. Ela sempre que foi muito sincera com ele, mostrou para ele que ele tinha que ser sincero com relação aos seus sentimentos, que ele não podia procurar o caminho mais fácil para se tornar humano. Ela ensinou muitas coisas a ele, então com o jeito dela, ele encontrou o seu real motivo para viver, ele até se sacrificou por ela, acho que o sacrifício final ali dele, dando a sua própria vida para salvar a Lidan foi um dos momentos decisivos para que ele se tornasse humano e também no momento que ele disse para a Lidan que ele ama ela, que as coisas que ele faz ali, as atitudes dele, é a forma dele mostrar para ela que ele ama ela. E também, gente, o fato da Lidan ter esperado pelo Xiumu foi ali um momento decisivo para que ele retornasse à vida e se tornasse humano. E foi só alegria no final, mostrou ali o Xiumu estudando em outro país. Agora, como uma pessoa madura que não faz mais apostas e vários casais se formando ali, eu gostei demais do final, acho que correspondeu às expectativas. Um das atuações, acho que o grande destaque ficou ali por conta da Rieri, que estava maravilhosa como a Lidan, ela superou as minhas expectativas, acho que é de todo mundo também. Ela gostou, conseguiu transmitir ali para o público tudo que a Lidan estava sentindo nos momentos de tristeza, nos momentos cômicos, nos momentos que ela precisava ser ousada. Ela foi, acho que ela construiu uma personagem perfeita, correspondeu ali às expectativas e também seguiu bastante ali do que o Webtoon mostra. Eu gostei muito dela, ela foi uma personagem, assim, maravilhosa, acho que é a personagem favorita de todo mundo ali no Dorama. Foi uma personagem ousada, personagem forte, com personalidade, que corre atrás ali daquilo que ela quer, que não se deixa levar pela opinião dos outros. Maravilhosa, a Rieri foi incrível ali no seu papel. E eu acho que o Jiankai Won também não deixou a desejar, fez ali o seu papel como Xiong Wu, um cara meio sedutor, bonitão ali no começo, misterioso, sozinho, mas que com o passar do tempo foi amolecendo o coração, foi encontrando um motivo para viver e também transformou num humano incrível ali no final do Dorama. Gostei muito dele também, acho que os dois tiveram uma ótima química em cena, tiveram um ótimo entrosamento, tanto fora e dentro ali do Dorama. A gente pode ver nos vídeos ali dos bastidores como que os dois tiveram uma química incrível, então acho que eles transformaram esse Dorama em um dos favoritos do momento. Com relação ao Sun Wu, personagem do Ben Ryuk, eu achei que ele ia ter mais destaque ali no Dorama, achei que o personagem dele ia ser um pouco mais decisivo, ia causar ali mais conflitos, ia ser um triângulo amoroso mais intenso, mas na verdade não foi o que também não me incomodou, eu achei que ele cumpriu ali com o seu papel, né, só achei que ele iria ter mais espaço ali dentro do Dorama. E não podemos esquecer de Kang Han-na e Dong Wan-kin, gente, que foram ótimos ali nos seus personagens como Raissan e Jeijin, um casal super improvável, mas um casal muito fofo, que conquistou o público e que com certeza merecia um Dorama ali só deles. Eu acho que faria bastante sucesso, ia gostar muito de acompanhar um Dorama só deles. E também não podemos esquecer de Park Kang-hee, que trouxe ali bastante coisa boa ali pro Dorama, cenas cômicas hilárias, acho que a história dela, o mistério ali da história dela só complementou o roteiro, tornando a história ainda mais interessante. Eu gostei do desenvolvimento da história, achei que eles foram bem fiéis ao Webtoon, tanto nas características ali dos personagens, características físicas, personalidade e também no enredo, no geral ali, eles foram bem parecidos. E pra mim fez todo sentido ali do mistério, pra que o filmo se tornasse humano, pra que o Marvel se tornasse azul, é que ele tivesse paciência, sacrifício, amor. Basicamente, ele tinha que ser humano pra se tornar humano, ele tinha que ter uma vida humana, ter sentimentos humanos pra realizar ali o seu sonho e a lidar com o seu jeitinho ali, com a sua personalidade, fez toda a diferença pra vida dele. Pra mim fez bastante sentido e foi muito bem explicado. Eu também gostei muito da trilha sonora, achei super divertida. No geral, esse dorama me agradou muito, eu acho que não tem coisas aqui que me incomodaram, que eu tenho pra falar coisas negativas. Ele correspondeu com todas as minhas expectativas e não é à toa que ele conquistou o mundo aí também, ficando no top 3 na América do Norte, na própria Coreia, na Malásia, Filipinas e em diversos outros países. Esse dorama, ele com certeza conquistou fãs ao redor do mundo. Bom, gente, por hoje é isso. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam de My Rommate Sangomirro, se vocês também ficaram super animados com esse dorama e já estão com saudades dele. Comenta aqui pra mim, eu quero saber a opinião de vocês. E não sai desse vídeo sem se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo, pra você ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos doramas. E deixa um like aqui também no meu vídeo, ajude a fortalecer o canal. E me siga lá no Instagram, arroba canal, underline doramas, pra você também ficar por dentro das novidades e saber quando vai ter vídeo novo aqui no canal. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!